E já estamos aqui no menu inicial do PES 2013 e eu já trouxe um vídeo mostrando todas as coisas incríveis que tinham aqui de modos de jogo, mas como hoje o foco é o rumo ao estralato, bora direto nele. Logo no início tinha duas opções, você começar no futebol europeu, onde teria a chance de disputar uma Champions, ou começar no futebol sul-americano para disputar uma Libertadores. Detalhe que o PES 2013 tinha as duas maiores competições do mundo, 100% licenciadas. Assim como é nos dias de hoje, dá para escolher um jogador já existente ou criar o nosso, que é muito mais divertido. E diferente da apresentação simplesona que tem nas novas versões, essa versão já tem uma atmosfera diferente. O Loirinho ali é simplesmente o nosso agente e ele está conversando com o presidente de um clube para tentar empurrar a gente nesse time. E o garoto Neumar, que é brasileiro, tem tudo para ser um bom jogador e bora criar ele aqui. Uma coisa muito interessante que tinha nas versões anteriores e nessa do PES e foi cortado nas futuras, é a opção de você tirar uma foto sua do seu rosto e tipo renderizar ela no corpo, na cara do boneco. Eu não vou fazer essa opção e como eu já fiz um transplante capilar, mano, daqui a pouco vai estar assim ó, cheio de cabelão na cara. Além das inúmeras opções de penteados, o PES 2013 tinha mais opções para você renderizar o seu boneco, inclusive colocar nele pulseira, seja no lado esquerdo ou do direito ou em ambos. Pode ser pulseira também e também munhequeira, que é algo que os jogadores de antigamente utilizavam muito e os de hoje em dia ainda utilizam, mas não tanto quanto antes. Vamos jogar dessa forma, né? Camiseta para fora de boa e também com uma camisa por dentro, caso faça frio. Suas de modificação do movimento dele para pênalti, falta, drible e se ele fosse goleiro, mas aqui não tem como. Mas tem vários tipos diferentes para você colocar. Comemorações existem várias, como as de hoje, porém tem várias outras que não existem mais. Eu vou cair! Não tem mais nada, meu pé de pé. Eu vou cair! Nosso personagem está criado e diferente de versões anteriores, começou a ter, né? Opções para ser lateral, lateral direito, zagueiro, líbero, mas ainda não existia a de goleiro. Essa foi criada no PES 2014. Eu quero ser centroavante. De início tem o que sempre tem, né? Dá para você escolher o seu estilo de jogo e também editar ele aqui. Eu vou tentar focar mais pela parte do drible e vamos deixar 100% aí no treinamento. E olha só, overall de 58 você pode se assustar porque nas novas versões é 70, 69, 72 normalmente. Mas aqui, mano, você começa bem ruimzinho mesmo para ter muito mais vida o seu rumo ao estralato. E eu vou te mostrar que dá para evoluir rápido também, caso você queira. Agora que a gente já existe, o nosso olheiro conseguiu esse contrato. O presidente aí de cabelo branco aceitou e a gente vai fazer um teste. Nosso agente já está dizendo, ó, chegou sua hora, hein? Vamos para a primeira entrevista coletiva. Só por esse início já deu para perceber o quanto o PES 2013 já tinha muito mais coisas que o PES 2021 e provavelmente o eFootball até 2024. A gente está nesse time genérico porque estamos na segunda divisão brasileira. A primeira divisão é 100% licenciada, então o foco é só subir e trocar de time. Nosso agente elogiou a nossa entrevista, falamos tudo certinho e bora começar os treinamentos. Nosso time está mais para marimbondo. Olha só o logo. É abelha ou marimbondo aquilo? O histórico da nossa carreira fica nessa opção e tem a coleção de troféus. Algo que também foi retirado aí do futuro, né? Dava para você ver todos os títulos durante toda a sua carreira, inclusive os de melhor jogador do mundo. Ah, é diferente do que tem hoje, onde você só se aposenta aos 36 forçado, já que não tem opção de sair fora. Aqui você pode se aposentar em qualquer idade, inclusive agora, caso você não queira mais jogar futebol. Podemos pedir uma outra numeração também. Bem, começamos com a 24, como eu sou centroavante, eu ia pedir a 9, mas a gente não tem moral no time, então vamos de 9, 9. Aqui já dá uma imersão incrível na opção de itens. Temos a loja. E na loja, olha só, dá para você comprar itens depois que você vai ganhando muitos GPs. Os GPs são quanto mais partidas e gols você fizer, mais você vai conquistar. A gente começa com 20, com 100, aliás, e dá para comprar esses 18 itens que tem, porém tem que juntar a grana. No momento, só dá para aumentar aí com o personal trainer. Ele vai aumentar um ponto em overall, a gente pode comprá-lo e escolher em qual posição, qual overall, né? Dizemos assim, qual item a gente pode colocar. No caso, eu vou investir aí pesado no chute com precisão. E para fazer isso, é só vir aqui, ó, em equipamentos. Temos duas vagas e podemos desbloquear uma terceira. Como eu só tenho duas, eu vou pegar esse que vai subir o nosso chute precisão de 67 para 68. E usando ele, agora sim ele já tem esse over. Aqui vocês podem ver que tem a opção de chuteiras. A gente não tem nenhuma e quanto mais gols, mais atuações boas, a gente vai fazendo melhores chuteiras. A gente vai ganhando e elas nos ajudam a evoluir também. Podem ver que a gente já conseguiu a 9 e 9 e abaixo do nosso número tem os euros. 1.088 não é o nosso salário e sim o dinheiro que a gente tem na nossa conta bancária. Certo aí, então, o nosso oleiro, o nosso agente já está dando o papo reto. Temos o primeiro jogo treino da temporada. E a gente precisa jogar muito bem para conseguir uma vaga aí nos queridinhos do treinador. Nosso salário anual está em 50 mil euros, como vocês podem ver. E a gente tem um contrato com esse time de dois anos. Nessa opção classificação do treinador, vocês podem ver em qual posição a gente está como o queridinho dele, para buscar uma vaga. Vocês estão vendo aí que tem centro avante, tem três opções. Olha só, no string são os dois titulares. O Lotokan e o Kukitayan são os titulares. E a terceira opção dele seria o Akuskan. A gente, então, nem está nas três opções. Estamos só para ser goleiro. Olha que sacanagem, mano. No jogo treino, a gente começa sendo titular. Estamos no Rose Park Stadium. E bora fazer um partidaço. Olha o moleque aí. 9x9, camisa de artilheiro. Será? Vamos para o jogo. O time recuperando, hein? Já vamos correr para pedir o lançamento. Os movimentos são todos iguais, assim como são hoje em dia. Você pede bola aqui no caso do PS. Eu estou jogando na versão de PC. Seria o R2. Bora pedir, então. Pede o lançamento, só manda. Manda, cara. Vai, velho. Demorou para caramba. Eu fiquei impedido. Agora é sair. Agora estou na boa. Ele rolou no meu contrapé. Quer me matar. Quer me matar. O time vai movimentando. Vai trocando passes, invertendo bolas. E agora tem uma boa. Bota para correr. Ah, demorou para caramba, velho. A gente não tem muita moral, né? Isso aqui é coisa que deveria ter nas novas versões. Se você não é um cara tão craque, os caras dificilmente vão tocar a bola. Você vai ter que remar muito. E a gente consegue a jogada. Vem para o chute. Chute é fraquinho, né, mano? É muito fraco. E a gente tem que evoluir muito ainda para ter um chute forte aqui no jogo. Vamos pedir mais uma, ó. Ela vem por cima. A gente escora aí de cabeça. Aê. Vai, time. Trabalha essa jogada. Bola invertida. Passei. Manda. Para chutar. Para chutar. Ah, chutou fraco. Ô, caramba. Ele tocou fraco para mim. Bola quase sobrou no nosso companheiro ali do ataque. E o garoto Neomar Limpa chegou de frente para o crime. Para fora, velho. Eu enchi a barriga para o chute sair forte. Mas acabou chutando por cima, né? Vacilei nessa. E a gente quase faz o primeiro gol da carreira. Movimentação está maneira. E eu estou passando, velho. Vamos trabalhar essa. Domino espera a passagem. Vai, cara. Passa, cabeludinho. Ele não foi, mano. Trabalha, então, na meiuca. Tapa ali. É bom com o 9. E o camisa 9 distribui. O 99 que somos nós. Pedimos essa. Vamos para a linha de fundo. Cruzamento. Olha aí. A primeira assistência. Pula, meu filho. Parece que tem um ímã te segurando no gramado. Os caras, mano, parece que realmente esse time nosso deve ser do Ibis para baixo. Ninguém pensa, né? Tinha várias opções ali. O cara perdeu a bola. E temos mais uma. Garoto Neomar Tabela. É o último lance, talvez, do nosso ataque. Já passei. Botou no camisa 9. Ei, 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 ei. Pode ter outra. Pode ter. Vai ter. Vai ter. Botar para correr, mano. Bota o passe na frente, fiote. No contrapé, não. Aí o moleque domina, capricha. Já rolou e passei. Posição legal. Ah, o bandeirinha. Dá vontade de bater nele, velho. Dá vontade de bater nesse bandeira. Eu estava um pouquinho à frente. Apesar dos pesares, a gente movimentou bem. Deu passes, deu chutes a gol. E fomos eleitos o craque do jogo. O que provavelmente vai nos colocar ali mais à frente para o treinador nos dar chance quando for jogo oficial e não de treino. Olha aí que maneiro, vai. O vestiário do time. É coisa de louco, vai. Tinha uma atmosfera incrível. Jogadores ali conversando. A Konami está melhorando isso, né. No eFootball está tendo mais cenas dessas. Esperamos que eles foquem um pouquinho mais no offline. E finalmente lancem aí a Master League, o Rumo a Estrelato. Os modos que todo mundo ama. E deu bom, mano. Deu muito bom. Bom, ainda não somos o queridinho do treinador para ser centroavante. Mas como o time está jogando com dois ali no momento, a gente é a segunda opção. Estamos então como titulares. Ganhamos alguns apelidos. Talonade. O que é isso? Abaixo aí da pontuação geral 58, a gente tem uma estrelinha branca. E essa estrela significa que é um jogador que está iniciando a carreira e que tem um futuro gigante pela frente. Inclusive, a gente já tem duas habilidades especiais. O onipresente, onipresente e habilidade de giro. Assim como no FIFA, dá para pular as partidas. E como a gente só tem a partida treino, partida treino, mais partida treino. Vamos pular até iniciar o campeonato, que seria a Copa do Brasil. Segunda fase. E olha o que eu falei, rapaziada. O nosso agente dizendo que calculou as nossas finanças. A gente tem um salário mensal de 4,600, 166 aliás. E olha só, a gente pagou 1,400 de imposto, custo de vida, 1,041. Salário mensal do empresário, coitado. Ele ganha até pouco, né? A gente está escravizando, maluco. Olha só, você contratava simplesmente o cara para gerenciar a sua carreira. Isso é coisa que existe até hoje na vida real, mas não existe nos jogos da Konami. A gente tem o pior roleiro, o pior agente, aliás. E ele é muito ruim. O austríaco é praticamente um ponto em todas as habilidades, só em contatos que ele tem dois. E você vai vendo, ó. De acordo com o salário anual dos caras, você pode ir contratando alguns melhores. E agora chegamos à nossa primeira partida oficial. É jogo de mata-mata. E não ficamos aí no time titular pelo fato de eu ter simulado os outros treinos, né? A gente vai ter que remar tudo novamente. Provavelmente a gente entra aí no segundo tempo, porque, olha só, estamos ali no banco de reservas. Mas eu vou ficando por aqui, já deu para ver como funciona. E deixa aí nos comentários se vocês querem, de repente, um rumo ao estralato jogando o PES 2013 aqui, 100% atualizado. Com um patch que deixa até a Série B existente e que ficaria uma imersão incrível com os jogadores de 2023. Tudo realmente 100% atualizado. Querem, mano? Querem um teste? Pelo menos um mini rumo ao estralato? Deixa aí nos comentários se você curtiu esse vídeo. Tamo junto e até a próxima!